Eu me apaixonei, me apaixonei pela... Mentira! Pela floresta e pelo povo amante caia. Eu me apaixonei. Eu me apaixonei. Confugira, ô cabeça. Confugir, ô cabeça. Confugir, ô cabeça. Você é mentiroso. Calca! Cala a boca. Volta pro cortiço. Você nunca dera parte do nosso povo. Vai pagar o aluguel do senhor barriga e vai pagar e vai ser despojado de casa. Vai pagar o aluguel do senhor barriga. Ô, o que eles estão fazendo? Vai! Cobra! Mexam-se! Mexam-se! Teria sido melhor ter ido ver o Pelé. Chaves, por que que não aguenta e vê o filme até o fim, hein? Vamos ver, vê como se tem uma baleia me tapando tudo. É o senhor barriga. Ah, então é isso. Chaves, está me tapando. Ele está me tapando também? Eu não vejo nada. Muito menos. Ah, Chaves! Ele está me tapando tudo! E ele também está me tapando? Fica quieto! Chaves, você vai sentar direito ou não? Não! Pois então você vai ver Chaves! Não veja aí! Minha cara está tapando tudo! Ele não gosta de ser a Chaves! Você vai ter a dor de mim, né? O povo que pagou não para ver uma briga, mas sim um filme! É, que filme! Teria sido melhor ir ver o Pelé. Ah, fica quieto! Fica quieto! Não tem dinheiro para me pagar aluguel, mas para vir ao cinema tem, não é verdade? Porra, estamos no cinema! Se lê! Teria sido melhor ir ver o Pelé. Ah, mas que coisa! Eu estou quieto! Eu estou quieto! Tudo o que acontece, o culpado sou eu. O que é que o culpado sou eu? Um bom dirigente, o culpado sempre sou eu. Seria melhor ter ido ver o Pelé. Ter ido ver o Pelé. Ela chegou ao disco voador. E eu sempre sou o culpado de tudo. Ela chegou ao disco... Teria sido melhor ir ver o filme do Pelé. Ela chegou ao disco voador. Mas quem é essa senhora que está fazendo escândalo? Você está na louça do quê? Ela fez uma boca na barabeta. Você está na louça do Político. Você está na louça do Político. Você está na louça do Político. Gorda. O que? É... Pelancuda. Olha, olha, olha. Escutem, é o quê? Porque é verdade Te ferrou É criança, vou ir para ele, vai Isso, eu vou também Não, 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 papai ou a mãe Ou daqui a pouquinho, tá? Não, 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 não Não, 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 não Eu prometo te dizer que você fala na minha cara Que eu tô brega, gorda E belancuda Você Você tá Você tá Você tá Você tá Boa! 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 Bo Então o que tu tá fazendo? Isso é uma palestra infantil. Parece um filme violento em que eu fui figulante.